Então, lábara que é assim, o pessoal vai ter sorteio, né Maurício? É, mas só que eu vou deixar o sorteio, pessoal. A partir das 9 horas da noite, vai ter sorteio da Pena Firme. Azar, Lotherman lá, obrigado pela propaganda. Ah, sim. Ah, outra coisa, o Lotherman, pessoal, ele faz instalações aí, faz as redes para os criatórios, aquelas redes de água, os canos, de bico automático, maravilhoso o trabalho dele. E instala esteiras para você colocar o papel, para quem não tem gaiola suspensa. Depois eu vou colocar um vídeo e ver como ficou o nosso. Então, o Valdomir aí é um cara muito querido e sabe trabalhar com os passarinhos, hein? Mas voltando, o sorteio depois das 9, Pena Firme. Vamos lá. Só para dar um recorso aí. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber de você o seguinte. Tá, beleza. Ali, você observando aves, estava lá num lugar mais simples, daí você viu esse terreno e começou a construir. Agora vamos começar, Maurício, mostrar as coisas lindas do Lamarck. Mostra lá. Mas não era para mostrar esse aí, né? Antes... Tá, vamos lá, Lamarck. Daí começou tudo aí nesse lugar, isso. Ô, Bill, voltando só um pouquinho, só para dar uma incrementada naquele que eu acho muito importante para a gente, que é criador de aves. Veja só. Essa moça que me denunciou, para você ver, ela cria na casa dela cachorro e cria outro pet lá. Se eu não me engano, acho que é um gato. Então, assim, Bill, eu não vejo diferença em você criar um passarinho, em você criar um cachorro ou criar um peixe. Todos estão fora do seu habitat. O que... É a maneira como você trata ele. Porque, assim, hoje eu digo a você com toda certeza, meus bichos, eles têm mais regalias e privilégios do que eu. Porque, para mim, eu tenho preguiça de fazer o que eu faço para eles todo dia aqui com o maior prazer. Então, assim, eu acho muito triste a gente, às vezes, o criador, ele é comparado até com o traficante, né? Com o traficante. Então, assim, eu queria que o pessoal que é contra soubesse que, hoje, se não existisse esses criadores, que estão metendo os peitos aí, fazendo altos investimentos, até sem pensar, muitas vezes, em negócios, também para preservar a natureza. Hoje, se não tivesse a gente no mercado, eu acho que muitas espécies nem existiam. Tipo o curiol que eu crio, o coleiro, o trinca-ferro. Então, hoje, eles existem na natureza. Por que a gente cria? Por que a gente reproduz em casa? Porque se a gente não reproduzisse, hoje não teria um gado de... Antigamente, Bil, há 10 anos atrás, eu não via aqui na minha cidade um gado de campina. Eu não via uma pinta silva. Hoje em dia, você vê tudo. Por quê? O pessoal quer um bicho de fibra, então ele pega, vai usar a genética. Tal bicho com tal bicho, então esses que estão hoje no meio da rua não têm interesse. Então, com essa criação em casa, os traficantes perderam espaço, entendeu? Eu sou totalmente contra o cara que cria uma ave silvestre sem ser legalizado, tirando da natureza, mas a sorte hoje de ainda existir esses exemplares na natureza é justamente por conta da gente. Então, a gente tem uma importância muito grande, entendeu? Com certeza, Lamarque. Eu acho que é isso que as pessoas, antes de falar, elas não têm nem noção do que estão falando. Mas vamos voltar para a tua criação maravilhosa aí. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, Bil. Aqui daí começou o trabalho de demontar tudo, né? Sim, vamos lá. Teve essa denúncia. Como eu te disse, sempre quando o negócio para mim dá errado é porque vai dar certo. Então, o que é que aconteceu? Eu tive uma reunião nesse mesmo dia com o meu sócio. E ele me conhece, ele sabe que eu sou um cara altamente imperativo, comunicativo. E eu estava muito calado, estava triste. Falei com um amigo meu que é advogado, fiz a defesa lá no condomínio e ganhei. Só que eu ganhei, Bil, mas eu fiquei triste porque eu digo, eu vou estar no campo que eu não vou estar sendo bem quiche. E o pessoal é contra. Eu fiquei com medo de alguém fazer alguma coisa contra as aves, entendeu? Daí eu conversei com o meu sócio, ele disse, mas o que é que tu tem? Eu disse, não, estou meio triste, já aconteceu isso. Na mesma hora, Bil, ele disse, está resolvido o problema. Você quer o quê? Eu disse, não, eu queria um campo para adotar. Ele tem a casa aqui do avô dele, da avó dele em Campina Grande, que estava desocupado e tem um terreno enorme. De 15 para o 30, com várias fruteiras. Ou seja, Bil, o lugar ideal. É tipo uma mini chacra. Toda cercada, cerca elétrica dentro da cidade. Ele disse, pode usar o tempo que você quiser. Pode passar um ano. Então, assim, bem melhor do que lá. Então, peguei, fiz a mudança, Bil. Peguei um caminhão, botei todas as gaiolas, peguei as aves, confiei aquelas caixinhas viajantes, botei cada casal dentro para não se espantar e fiz essa mudança para lá. Tem até algumas imagens lá, que é uma casa com alfandrezinho, que é onde eu fiz a instalação dos bichos. Então, o que é que aconteceu? Para você ver como tudo deu certo. Eu não tinha como fazer o criatório, como construir nada agora. Então, botei os bichos lá, mas sempre ficava naquela preocupação de estar num local que não era meu. E eu também não poderia aumentar a quantidade de árvores, porque eu sabia que se a casa fosse ser alugada ou vendida, eu tinha que tirar a qualquer momento. E, Bil, parece até mentira, mas eu fui dormir pensando nisso. E eu sonhei, eu sonhei, eu construindo, eu fazendo um criatório para os meus bichos. Aí eu me acordei, fiquei matutando, fui lá para o terreno onde eu tinha tirado os bichos e fiquei olhando. Na mesma hora, Bil, eu tenho um prédio que é alugado aqui, Ricardo Ferragens. Foi aqui uma igreja há um tempo, aqui numa principal, e em cima ele tem fundação para quatro andares. Daí foi que eu pensei, eu digo, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu trabalho com construção, eu vou subir ali e vou fazer um lugar para criar os bichos. Só que eu comecei a tomar gosto na ideia, a gente ia começar uma obra de uma casa no condomínio, e a documentação não tinha saído, vê só, Bil, como as coisas são. A gente ia ter que dar férias a uns oito ou dez pedreiros, carpinteiros, serventos. Foi o que aconteceu, eu disse, não, vamos lá, deu férias a tudinho. Eu falei com eles, trouxe tudinho para trabalhar aqui no criatório e contratei outras pessoas. E o que foi que eu fiz? Comecei a levantar o prédio e digo, não, vou levantar aqui, vou fazer um criatório. Só que, Bil, eu pensava numa coisa e todo dia eu imaginava outra coisa, imaginava outra coisa, imaginava. E o negócio foi crescendo, crescendo. Graças a Deus, como eu trabalho com construção, eu comecei a visitar alguns criatórios. Eu tenho essa facilidade aqui na construção e fui visitar o criatório de Álvaro, que é um cara que me apoiou muito bem, um cara muito importante, lá em Recife. E tem um criatório, o Criatório Gésima, Gésima. É um criatório muito bom, muito conhecido. Fui visitar o criatório de Cláudio e vi as dimensões lá e vi que era a mesma coisa do meu. O meu terreno aqui, ele tem seis e meio de frente por cinquenta de profundidade. Aí o pessoal dizia, rapaz, o terreno não é esse. Isso aí você vai passar alguma sorte, eu acho que vai chegar lá. É o terreno que é um prédio, funciona, um começo embaixo, eu fiz em cima. Eu acho que tem algumas imagens aí, vê se passa, se vai chegar em alguma delas. Se não chegar, não tem problema não, eu vou falando. Aí já é quando está em andamento. É, acho que é antes. É que não foi colocar todas as imagens, porque o Lamarque só me mandou umas duzentos e cinquenta imagens. Não foi duzentos e cinquenta não, mas eu olhei hoje, foram quatrocentos e oitenta fotos. Meu Deus, que maravilha. Aí a gente fez uma seleção, pessoal, porque na live não consegue passar mais de cinquenta, sessenta fotos. Mas você vai falando aí que a gente vai entendendo. A gente quis preconizar mais o criatório novo aí, ó. Vamos lá, então o que é que acontece? Eu peguei, levantei as paredes aqui, comecei a construir e o negócio começou a fluir. Tiveram algumas coisas que tinham que acontecer aqui pra mim, que saiu o meu sócio, Diogo. Ele me ajudou muito e foi um irmão pra mim em vários pontos. Fez o meu sonho virar realidade, eu comecei a me empolgar, comecei a enxergar de fazer um negócio pequeno, fazer um negócio maior. Como eu sou exagerado, como todo criador é, eu disse, rapaz, eu vou fazer aqui o seguinte. É como eu até dei entrada no comercial pra virar criador comercial e tal, eu fui ver como eram as regras, tudo direitinho, as normativas. E fui já construir em cima disso, Bil, pra depois não estar quebrando e reformando como muita gente faz, entendeu? Então, o que é que eu fiz? Eu botei aqui depósito pra guardar material de limpeza, guardar produto químico, fiz quarentena, fiz escritório. Eu fiz até um estúdio, Bil, pra tirar foto das aves. Eu fiz um estúdiozinho aqui, que é um viveiro, que eu criava um casal de papagaio do Congo. E hoje eu pintei ele de preto, ornamentei todinho, que vai ser quando eu tiver algumas aves aqui que eu quiser fazer um post, uma foto. Eu vou botar lá com iluminação especial pra tirar uma foto das aves. Então, fiz banheiro, o meu escritório na realidade é um quarto, dá vontade até de botar uma cama pra, de vez em quando, para tirar um cochilo lá. Então, fiz também aqui a maternidade, fiz o depósito de ração, fiz duas cozinhas com área seca, área molhada. Fiz o desmame, que é quando os bichos saem da maternidade pra começar a aprender a comer só. E fiz o salão principal, que é esse aí das imagens, que ele tem 38 metros de profundidade. Então, assim, dá bastante bicho. Eu priorizei muito o bem-estar deles. Botei algumas gaiolas, peguei umas gaiolas de uma fábrica em São Paulo. Tudo padrão. E o criatório hoje tem capacidade pra 70 casais, logicamente podendo aumentar. São 35 na aula 1, 35 na aula 2, que é lado direito e lado esquerdo. E tem também lá no fundo, tem um espaço com 5 viveiros de 3 metros de fundo, por 1,20 de largura e 1,5 de altura. Que é justamente pra botar uma parte dos cilhotes que eu vou guardar pra plantel e outra parte que eu vou passar pra alguns amigos, fazer alguma permuta pra fazer um aperfeiçoamento no plantel. Que a gente não tem todas as mutações, então a gente sempre quer melhorar. Então, você vai pegar uma ave, você vai fazer uma permuta com um amigo, vai passar também... Meu cunhado, passei um ave pet pra o filho dele. Então, o cara vai fazendo isso, vai passando pra os amigos e vai enriquecendo o plantel. Só pra mim entender, você usou quase que todo o teu terreno, porque você me falou que é de 6,5 por 50, é isso? Eu usei 100% dele. Meu Deus, olha, tem umas novas imagens que eu tô colocando aí, ó. Aí é lá no começo ainda, pessoal, tá vendo? Isso, isso, isso é lá no terreno. Isso é lá no terreno, é justamente onde eu fiz a primeira... Fiz o viveiro, né? O viveiro lá, pra botar as aves. Coloca mais um já construindo lá, só pra vocês notarem, pessoal. Olha a estrutura, olha só. Pronto! Isso aí, justamente, viu, é o vão, que essa parte aí é somente a parte que ficou reservada pra colocar as gaiolas, as gaiolas das matrizes, que tem 38 metros de profundidade. Que é aquela imagem que nós olhamos antes, aqui tá sendo começado a construir, pessoal. Exatamente, aí é quando tá sendo construída. Agora coloca um videozinho que eu te mandei. Tem um videozinho também, bem na construção. Eu quero mostrar, pessoal, olha aí, ó. Eita, meu amigo, esse aqui veio uma lembraça agora. É, e assim, ó, eu tô querendo mostrar tudo isso, porque o principal título da nossa live é você começar certo a sua criação. E como o Lamarco falou agora há pouco, e é isso mesmo, pessoal. Por exemplo, ele tá fazendo todo o processo certo, que quando ele vai encaminhar a sua documentação, do que precisa lá nos órgãos ambientais, já está correto. Então, por isso, você que vai começar a criar, tenha esse cuidado de fazer a coisa certa. Hoje tem tanta informação em todos os cantos aí, desde a internet, tem os biólogos que podem te ajudar. Enfim, é fácil de você fazer correto. Então, acho que é isso, né, Lamarco? Você estudou bem antes de começar, né? É o seguinte, eu sou um cara que eu sou muito... Eu não nasci pro estudo, viu? Eu não sou estudioso, mas quando se trata de um assunto que eu gosto, né? Que é justamente duas coisas que eu estudo, que eu gosto de aprender, é construção e bicho. Passarinho. Mas num colégio, eu não vou nem citar, que era só fazer e dar trabalho. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu faço bem feito e eu estudo muito antes de fazer. Então, quando eu fui começar a construir, eu estudei muito o mercado. E os bichos, quando eu fui construir esse criatório, eu acho o seguinte, viu? Um grande erro que o pessoal comete é de começar um criatório, de... É bacana, você começa às vezes no quintal de casa, na frente de casa. Mas quando você pensa em crescer, eu acho que o certo é você, em vez de querer fazer um plantel fantástico, você investir na estrutura. Porque eu acho que o maior erro hoje do criador, iniciante, é ele comprar um plantel, investir em um plantel, comprar uns bichos bem bacanas, se empolgar e depois não ter onde colocar. Entendeu? Eu acho que o certo é você investir. Então, assim, eu não vou mentir, viu? Eu vi muitas oportunidades passando na minha frente, de aves fantásticas, bacana, que o pessoal oferecia. Até o Alexandre aí, Alexandre... O imperador, exatamente. Ele, Lamarque, sabe o que eu digo ao Alexandre? Eu não estou podendo nem respirar, Alexandre. Eu não estou com dinheiro para nada. E vi a cada vez, Lamarque, esse bicho, quer dizer, bicho, não vou poder porque a minha prioridade é o criatório. Então, assim, fiz o criatório com muito esforço, viu? Abdiquei de muita coisa, abri mão de muita coisa. Muita gente dizia, rapaz, você está louco, você está fazendo um negócio desse para criar passarinho. Eu digo, rapaz, bicho, é o que eu amo, é o que eu gosto. Hoje é o meu maior hobby. Hoje a criação de aves, ela está pau a pau com os meus esportes, que eu sou um cara viciado em esporte, eu amo esporte. Então, assim, são duas coisas que eu amo, é esporte e criar. E principalmente a parte de reprodução. Se eu for me dizer aqui tudo que eu já terei em reprodução, você vai dizer que eu estou brincando de menor, mandarim, diamante e godo, calopsita, periquito, agaporna, pombo, burguesa, rolinha diamante, pomba da Guiné. Eu só me criava vestuíde de leão. Mas o resto, até quando eu era pequenininho, eu pedia a pai um éão de presente e ele sempre dizia que não podia, mas por mim eu criava. Se eu tivesse espaço, eu criava. E eu tenho um sonho, viu? Eu tenho um sonho de ter uma chacra um dia, ter uma granja, para acolher, para receber os animais apreendidos e fazer essa parte de tratar dos animais. Até porque minha mulher gosta muito de onde ela, e ela tem muito jeito com bicho. E eu tenho certeza que eu daria muito certo. Tipo um homem, assim, para cuidar dos animais que são apreendidos, que estão feridos, que não podem mais ir para o habitat natural, entendeu? Assim, eu gosto muito de cuidar. Eu gosto muito da área, principalmente da área de reprodução. Eu gosto muito da área, principalmente da área de reprodução.